No programa de ontem, nós fizemos aqui uma provocação, junto com o jornalista Arthur Garcia, nós mostramos a triste realidade de algumas famílias, 19 famílias, que ainda moram dentro do ginásio Valdir Pereira, no bairro Mapim, em Varzea Grande. E para a minha alegria, o Arthur já está ao vivo aqui e ao lado do Arthur, como você está vendo em nosso telão principal, o prefeito de Varzea Grande, Calil Baracate. Eu, antes de passar a palavra ao jornalista Arthur Garcia, o melhor repórter investigativo do Centro-Oeste, só quero agradecer ao prefeito Calil Baracate por atender o nosso convite. Ontem, prefeito, nós estivemos na prefeitura sem avisar o senhor. Hoje, um dia após ter avisado, obrigado por o senhor atender o nosso convite e falar conosco ao vivo. Bom dia e bem-vindo, Arthur Garcia. Muito bom dia, Pop, bom dia a todos. Junto comigo aqui, com o prefeito Calil, tem duas pessoas representando os moradores, que estão aqui, que o prefeito autorizou também a subir e participar dessa entrevista. Prefeito, quero perguntar para o senhor que naquela participação lá com o Pop, no ano passado, já no início do mandato do senhor, o senhor falou que estava tentando junto ao governo do estado, através do MT Par, o recurso para construir essas casas populares. Também queria tentar, com a Caixa Econômica, viabilizar recursos para resolver esse problema. Outra situação foi também os recursos, através do auxílio da assistência social, para que essas famílias pudessem ter esse auxílio do aluguel social. O que foi feito de lá até hoje? Bom dia. Bom dia, bom dia, Pop, as telespectadores, as moradoras aqui do ginásio Jardim Pereira. A gente tem que esclarecer os fatos. Primeiro, quero deixar claro aqui, não sei se é de conhecimento de todos, mas não foi a Prefeitura Municipal que alojou eles lá nesse ginásio. Foi devido a uma determinação judicial da Justiça Federal, que tiraram lá do conjunto Colinas Douradas. Então, não fui eu e não foi a Prefeita Lucimar. A Prefeitura, então, à época, a ex-prefeita Lucimar, cedeu o ginásio, a pedido da Justiça Federal. E desde lá, a gente vem tentando, através da Caixa Econômica, que termine o residencial Colinas Douradas, para que eles possam ter a prioridade de ocupar aquelas casas. Em tratativo com o governo do Estado, eu implorei ao governador Mauro Mendes, havia uma tratativa de fazer um convênio. Eu falei para alguma das moradoras de que eu lancei uma obra lá no Terra Nova e no Parque das Nações, que estava encaminhada com o governo do Estado, aonde o governo do Estado ia fazer uma parceria conosco. Nós iríamos doar o terreno e construiríamos 50 casas populares. Atenderia a demanda que está hoje dentro do ginásio. Então, a gente vem buscando as alternativas necessárias para que a gente atenda essa demanda. Mas quero deixar bem claro que não é algo que foi a Prefeitura que colocou os moradores lá. E a gente vem buscando a alternativa para ajudar a dar uma nova realidade aos moradores que estão lá. Prefeito, nesse caso, por que não foi feito, então? O senhor conseguiu o terreno e as 50 casas não foram conseguidas por quê? O governo do Estado suspendeu o convênio por causa do período eleitoral e houve uma mudança nos termos que foram constituídos esse convênio, mas que vai ser retomada essa discussão, agora após a eleição. Tanto é que tenho cobrado a Secretaria de Estado e a Infraestrutura para que nos ajude e que resolva esse problema definitivamente. Prefeito, só para entender, a eleição aqui, no caso, ano passado, aconteceu, quando o senhor assumiu ano passado, o primeiro ano de gestão do senhor, não existia eleição. Esse ano, sim, existiu. Ano que vem já começa exatamente mais uma briga para a eleição, já em 2024. Então, será que não vão barrar de novo? Em 2023. Não, então, mas ano que vem já começam essas eleições, porque já estão tratando das eleições, prefeito. Em 2024, não é ano que vem. Mas quando é que foi barrado, então, esse pedido? As eleições do atual governador do Estado, deste ano, as eleições terminaram agora. Será que é de que ano que vem, então, constrói essas 50 casas? Teve as eleições estaduais, passado esse período, vai ser assinado o convênio. E outra coisa, que eu quero deixar bem registrado aqui, que a assistente social esteve presente, sempre acompanhando as famílias lá, foi oportunizado, varga de emprego aos moradores de lá, muitas não quiseram. Então, a gente vem buscando... Deixa eu falar, depois vocês falam aqui, minhas queridas. Por ser mulher, não é melhor ela falar junto com o senhor? Não, deixa eu fazer, deixa eu fazer. É melhor, né, prefeito? Eu vou fazer entrevista a ela, Arthur, para não perder o raciocínio aqui. Então, foi oportunidade, varga de emprego, então a gente vem dado o assistencialismo, que a prefeitura tem as condições de oportunizar, com cestas básicas, fazendo os acompanhamentos, sempre quando há necessidade de algo, a gente está sempre presente. Foi oportunizado as vagas de emprego aos moradores de lá, muitos não quiseram, né, não sei por qual motivo, mas a gente vem buscando. Quem que ofereceu essas vagas de emprego? A assistência social. A Secretaria de Assistência Social teve lá. Qual o órgão? Qual foi o órgão? O SESI? Quem que estava junto ali? O SENAC? Foi feito uma pesquisa, foi oportunizado as vagas de emprego, foi oportunizado cursos profissionalizantes para elas, aonde muitos não quiseram. Apenas sete pessoas na época quiseram, aceitaram. Então, a gente vem buscando atender essas famílias e buscando alternativas. Como não foi feito o aluguel social? Devido a essas tratativas que tinha, com a Caixa Econômica, que foi retomada a obra do Correio Dourado, e essa tratativa com o Estado. Se isso não conseguir, se isso não concretizar, nós vamos buscar fazer o aluguel social e atender essas famílias. Isso o senhor já falou lá em 2020, ano passado. Então, eu tinha alguns encaminhamentos sendo tratados. Se isso não der certo, a gente vai providenciar o aluguel social. Até porque era um geral valor desse aluguel social. Isso não vai ser discutido. Até porque eram mais famílias que estavam habitadas lá. Hoje, diminuiu, são 19. Antes, diminuiu para 27, era 50 e pouco, diminuiu para 27. Hoje, são 19 famílias. Então, se isso não, essa tratativa do governo não acontecer, a gente vai disponibilizar o aluguel social a essas famílias. E no caso do valor dessas 50 casas, qual seria o custo para a Prefeitura? Olha, nós iríamos entrar com a infraestrutura, o terreno e o Estado entraria com recursos para a construção dessas casas. E as casas seriam construídas em tempo recorde, 90 dias. São casas pré-moldadas, que seriam construídas com muita rapidez para atender essa necessidade e contemplar outras famílias que estão em estado de vulnerabilidade. Só permitir aqui, Pop, essa moradora que está representando, essa situação da vaga de emprego. Pode aproximar aqui, por favor. Foi ofertado a vocês lá? Por que vocês não aceitaram? Sim, foi ofertado para fazer lá na entrevista na Marfrig, se não me engano. E foram... Quem se enquadrava no que eles queriam foram fazer a entrevista e dessas sete pessoas, ninguém foi chamado. Ah, os que foram ofertados, ninguém foi chamado para trabalhar? Nenhuma das pessoas que foram fazer a entrevista foram enquadrar. Eles foram lá, ofereceram, né? Foram lá, a gente fez a entrevista e dessas pessoas... Não. E falar assim, quando eu sou emprego, eu trabalho. Só que eu tenho quatro filhos, eu ganho mil reais. Hoje, é basicamente para comer, você vai no mercado com 600 reais, você não traz o básico para você passar um mês. Entendeu? Vocês estão lá recebendo as cestas básicas? É, o Crais vai lá uma vez no mês e leva uma cesta básica, né? É uma ajuda, né? Para muita gente que nunca trabalhou... Você está fazendo o governo federal? Eu comecei a receber esse ano. Esse ano, eu consegui começar a receber. A renda vai ser superior a mil reais agora. É, agora eu vou começar a receber o auxílio. Entendeu? O problema do que é? Eu, no momento, estou fazendo bico. Como garçonete... Não, não há emprego fixo. Porque eu sempre trabalhei como garçonete, né? E se eu conseguisse... Como o senhor falou, eram 120 e poucas famílias. Quem foi conseguindo se reestabelecer, conseguiu sair. Se eu conseguir arrumar um serviço para me voltar a trabalhar, tomar uma renda fixa, tudo, é a primeira coisa que eu faço é sair dali. Porque ali a gente vive sem dignidade. A gente vive pré-julgado. Muita gente, às vezes, dizem, ah, não quer trabalhar. Ah, não quer estar ali porque quer, vagabundo. Não, eu trabalhava, eu nunca precisei, eu não recebi, eu tenho quatro filhos, eu nunca recebi um auxílio, eu nunca recebi um Bolsa Família. Era sempre eu, sempre trabalhei, eu sempre tive minha vida, pagava meu aluguel. Só que eu, como falam, ah, invadiu Colinas. Eu fui para o Colinas devendo três meses de aluguel, quatro meses de luz desempregada. Para mim, foi a única saída. Deixa eu perguntar aqui. Pô, prefeito, nesse período de quase dois anos, o senhor chegou a ir lá no ginásio verificar a situação dessa família? Já passei, sim, por lá. Mas entrou lá e conversou? Não sei lá dentro, não. Não, nunca entrou lá dentro. Pô, o prefeito está te ouvindo e vendo. Se você quiser fazer alguma pergunta, se tiver nossa audiência realizando pergunta aqui, ele está apto também a participar e responder, viu? Primeiro, eu quero repetir, Arthur, o agradecimento do prefeito receber a nossa equipe. Nós ontem não havíamos avisado o prefeito e ainda assim, tamanha necessidade, nós fomos direto até o prédio da prefeitura. A pergunta que eu tinha a fazer, você é tão inteligente que já lembrou, no dia 19 de janeiro de 2021, o prefeito Calil, e eu falo com o senhor com respeito, o senhor sabe disso, eu entrevistei o senhor, eu estava no SBT, eu fiz uma ligação pelo telefone, dia 19 de janeiro de 2021. A mesma pergunta que o Arthur fez para o senhor, eu fiz. É verdade que lá eram 80 famílias, hoje são 19, só que dentre essas 19, lá tem uma senhora de 77 anos de idade. O fato do senhor, como prefeito, nunca ter entrado no interior do ginásio, causa uma tristeza, porque se o senhor tivesse entrado uma única vez, certeza que o senhor já tinha proposto um aluguel social para retirar essas famílias, porque foi isso que no dia 19 de janeiro de 2021, ao vivo, o senhor disse para mim e para a minha audiência que o senhor ia fazer o possível para conseguir. Vai para um ano e o senhor agora está de novo dizendo que vai tentar fazer o aluguel social. Há quase um ano atrás, o senhor não fez uma afirmativa que ia resolver o problema. quase um ano depois, o senhor de novo não faz uma afirmativa. O senhor diz que vai tentar fazer um aluguel social. 19 famílias estão lá. Eram 80. Se uma só família estiver lá, ainda assim, nós vamos continuar fazendo essa intervenção. Ontem, teve fala do vosso secretário de comunicação colocando todos que estão no ginásio como invasores. O senhor acabou de ouvir uma mãe de família que foi para esse local, estava com três meses atrasado. Essa mulher não é criminosa. Essa mãe de família que está no vosso gabinete não pode ser chamada de criminosa, como ontem ela foi chamada pelo vosso secretário de comunicação. Eu queria saber para o senhor que o povo votou no senhor. Ninguém votou em secretário de comunicação. Se o senhor for no bairro tem gente que não sabe nem o que é secretário de comunicação. O que vai ser feito por essa mulher que aí está, por essa mãe, mas num papo sério e reto como diz o povo. O que pode e vai ser feito, prefeito Calil? O Pop, está me ouvindo? Eu estou sim, presidente. Primeiramente, obrigado pelo respeito, você também tem muito meu respeito, a todos que trabalham com comunicação tem todo o nosso respeito. Amém. Realmente, não houve, não avançou a questão do aluguel social porque tinha as outras alternativas sendo construídas, a retomada do Colégio Dourada e essa tratativa com o governo do Estado. Já que isso não aconteceu e eu estou aguardando uma resposta da CINFRA, se isso não vier de imediato, a gente vai trabalhar o aluguel social de imediato para o mais rápido possível atender as 19 famílias que estão lá. Então, eu não concretizei a questão do aluguel social, dessa ajuda de custo por conta dessa tratativa que eu tinha, que eu ia construir as casas em parceria e dar uma casa digna de fato e de direito para os moradores que estavam lá. E foi oportunizado os empregos como foi dito aqui por mim, confirmado pela moradora de lá e nós vamos atrás das empresas aqui para oportunizar porque ela quer trabalhar como ela disse aqui e ninguém está chamando ninguém de bandido, ninguém de... está menosprezando a necessidade e isso não é privilégio só da cidade de Vazagrande. O Brasil todo passa por isso de pessoas moradoras de ruas e nós criamos programas para atender alguns moradores de rua e é uma necessidade e como poder público nós vamos ter um olhar diferenciado das famílias. Demoramos, sim. Reconheço a demora mas nós vamos fazer de tudo para resolver essa situação. Prefeito, eu queria... Arthur, só um pouquinho só um pouquinho eu queria só mais uma intromissão prefeito eu queria só mostrar para o senhor que foi entregue um condomínio Santa Bárbara esse condomínio Santa Bárbara que foi entregue eu queria perguntar primeiro para o senhor 100% de quem mora no Santa Bárbara é trabalhador gente que precisava gente que não tem condições sequer de comprar às vezes uma bicicleta modo de dizer na opinião do senhor 100% de quem mora no Santa Bárbara é trabalhador gente simples que não teria condições de comprar uma casa é isso, prefeito? Eu perdi o contato quem trabalha quem mora lá no Santa Bárbara são 100% trabalhadores e pessoas que precisam dessa residência Olha eu já trabalhei na Secretaria de Deputação então há uns critérios adotados pelo governo federal a prefeitura é parceira desse programa que até já acabou o programa Minha Casa Minha Vida nós ainda temos aqui alguns conjuntos parados paralisados e foi retomado o Colinas Dourado o que eu quero dizer para vocês que a política de cobrança de acompanhamento é através das financiadoras que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil eu vi outro dia uma reportagem onde tinha denúncias de venda de casas e a Caixa é dever da Caixa Econômica investigar e tomar essa propriedade de quem usou dessa prática Arthur, você tem uma TV até porque o programa não permite você tem um retorno de imagem aí perto? tem outros programas hoje o verde e amarelo que tem outros critérios adotados para atender o munícipe ou o mutuário que vai adquirir aquele prédio você tem um retorno de imagem aí Arthur? não sei a realidade está lá mas se houver só um minutinho prefeito desculpa não, não o nosso retorno caiu até pedi para a nossa técnica de resolver o problema viu mas se você quiser passar o que você vai mostrar eu posso repassar aqui para o prefeito eu quero, eu quero enche a tela enche a tela pode me tirar do vídeo deixa só o prefeito ali eu queria mostrar para o prefeito tira essa tarja aí tira essa tarja eu queria mostrar para o prefeito esse condomínio Santa Bárbara Santa Bárbara assim ó carro você compra carro você compra parcelado só que é o seguinte os carros que estão parados lá dá a nós a impressão falsa é de que são pessoas um Corolla por exemplo fala filho pop está chegando vários áudios inclusive de denúncia de Santa Bárbara de pessoas que ouviram dizer e que compraram direto da secretaria de habitação de assistentes sociais então Arthur eu estou rodando agora um vídeo e nele está vários e vários carrões nada contra não Arthur só que não bate gente que está morando dentro de um ginásio e queria tudo não para ter um Corolla para ter uma casa e aqui eu estou mostrando caminhonete Corolla e eu tenho mais de 100 áudios de pessoas falando desse condomínio aí a hora que eu conseguir rodar um desses áudios aí vai ficar ainda melhor para a audiência aí vocês me posicionam aí por exemplo coloca no ar aí o áudio vai prefeito de Santa Bárbara de São Benedito Pop não porque eu conheço muitos que compraram casa no Santa Bárbara e no São Benedito comprou direto da habitação não é não não tem essa de que realmente precisa tem muitos que precisa mas tem muitos que é pura safadeza então Arthur a minha dificuldade a minha dificuldade de passar para a audiência volto a dizer eu respeito sim o prefeito não estou desrespeitando não mas o povo é que está sendo desrespeitado as placas os carros que eu estou mostrando aqui eu estou poupando a placa não sou irresponsável não mas pô um Corolla desse aí é mais de 90 conto pô um Corolla desse é mais de 100 mil e eu estou mostrando uma senhora de 77 anos de idade que está morando no ginásio há 3 anos um Hyundai desse aí um Civic desse obrigado Mike um Civic desse é mais de 90 mil pô quem tem 90 mil para comprar um carro desse aí pô um Fiat Toro desse aí é mais de 100 mil reais pô você está entendendo Arthur então não bate eu não estou duvidando do prefeito não pô mas para quem teve essa casa aí contemplada para quem teve esse apartamento contemplado a chance de alguém acreditar que ele precisa mais do que ele está morando no ginásio fica difícil então qual foi o critério para quem tem um Corolla para quem tem um Fiat Toro de 150 mil ganhar um apartamento e uma dona de 77 anos de idade não ganhar você está me ouvindo Arthur? estou ouvindo Pop o prefeito também ouviu e essa indagação aqui também eu repasso ele e prefeito nesse caso que o senhor acompanhou essas imagens é lógico que a Caixa Econômica tem essa autonomia de fazer ali a fiscalização para confrontar se lá está residindo aquele morador que foi contemplado há um tempo atrás o senhor tem essa informação dessa denúncia e o que o senhor como prefeito pode fazer também? ó Pop eu quero deixar registrado aqui que eu também sou contra a venda dessas casas eu nunca fui favorável a isso eu disse isso e acho que tem que ser denunciado sim a prefeitura faz o acompanhamento encaminha para as financiadoras que é a Caixa Econômica e Banco do Brasil e tem que ser retomada retomada e redistribuída e eu sou favorável a isso é isso aí e eu sou contra a pessoa que tem condições participar num programa desse é isso aí uma pessoa que é beneficiada vendeu esse imóvel é isso aí prefeito tanto é que os critérios adotados dentro do programa não requer pessoas que tenham a renda superior a determinado valor eu também sou contra isso e se houve venda negociação tem que ser denunciado é isso aí tem que ser denunciado mesmo eu sou favorável a isso as pessoas têm razão de ficar indignada onde há comercialização aonde não pode existir então a prefeitura também não comunga com essa prática e sempre que a gente é noticiado que a gente é notificado em relação a isso a gente faz o acompanhamento e encaminha as financiadoras que aí é de competência dos bancos Banco do Brasil e Caixa Econômica retomar e redistribuir essas casas o Santa Bárbara ficou separada a obra há muitos anos depois que finalizou ali agora tem esses moradores lá no local agora a prefeitura tem poderes para fazer essa denúncia encaminhar a procuradoria da casa ou também oferecer a denúncia ao Ministério Público para que possa ser investigado a prefeitura faz o acompanhamento vai em inteligência em loco e encaminha toda a documentação para a Caixa Econômica não isso antes né não depois de denunciada encaminha para a Caixa Econômica que o imóvel pertence é a financiadora que é a Caixa Econômica eles recebem dos mutuários e tem uma taxa mínima do programa antigo tem uma taxa mínima você faz um contrato com a Caixa Econômica ou com o Banco do Brasil que são as financiadoras não é que é a prefeitura municipal e cabe a financiadora ir lá e tomar e redistribuir realocar as casas as pessoas mas a financiadora não vai fiscalizar né prefeito ela tem que fiscalizar porque ela é dona do imóvel se não foi até agora ah mas aí cabe a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil não cabe a mim nós fazemos o nosso papel de fiscalizar notificar e encaminhar as financiadoras que são responsáveis pelo imóvel é isso Pop está respondido está respondido Arthur eu só tenho aqui muitos áudios e nós temos uma outra pauta que é do conhecimento do prefeito que é o não abastecimento d'água é que se eu passar dessa pauta para outra sem responder vários e vários áudios fica ruim porque o telespectador vai achar que não é importante ele mandar a provocação e eu encaminhar para a Secretaria de Comunicação do prefeito infelizmente não tem a mesma competência que o prefeito tem é a minha opinião eu vou pedir que você Arthur eu vou rodar alguns áudios que eu tenho aqui e você eu queria que você continuasse aí no link ouvindo junto com o prefeito por favor tripulação coloca o povo para falar eu fico até com agonia de olhar na cara desse prefeito eu fico até nem prefeito a gente pode chamar isso aí é uma marionete ele falar uma coisa dessa eu tenho vontade de pegar ele e levar ele lá no Santa Bárbara e esfregar a cara dele naquele jipe reneguejo que eu vi o dia que eu fui lá você acha que uma pessoa que tem um jipe que tenha um jipe pop precisa de uma casa dessa pop eu tenho quatro filhos eu moro de aluguel eu sempre trabalhei na minha vida não tenho vergonha de falar que eu sou pobre desde 2003 eu faço inscrição para me ganhar essas casas eu já até desisti entreguei essa bosta na mão de Deus pop que seja feita a vontade dele se eu não se eu não mereço fico tranquila mas uma coisa eu falo tem gente que vende tem gente que tem três, quatro casas tem gente que tem casa no Jequitibá tem gente que tem casa nesse Santa Bárbara e ele vem falar para mim que você passa por critérios de necessidade não, eu não aceito uma coisa dessa pop eu não aceito você tem que ter uma investigação da Caixa da Caixa Econômica junto com a Polícia Federal deixa o povo falar coloca mais logo vai pop esse alça da Bárbara eu conheço pessoa vizinha aqui pop que tem casa do meu lado aqui ganhou uma casa lá pop e não mora lá aluga lá dois vizinhos aqui perto e todo vizinho lá perto da minha avó também ele mora em uma casa no Cabo Michel e tem uma casa na Santa Bárbara você vê não precisa como é que fizeram esse esse sorteio essa entrega dessas casas então 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 Arthur então prefeito o senhor ouve aí eu não vou conseguir eu não vou conseguir Arthur colocar todos os áudios eu não vou mas ao mesmo tempo eu sei que o prefeito também tem outros compromissos e outras reuniões o que eu queria é que você adentrasse com o assunto da água ou a não distribuição dela pra eu encerrar esse link e partir pra outro assunto porque aí a gente não sai da prefeitura sem ouvir o prefeito com todos os assuntos que era da nossa intenção pode ser Arthur? pode sim mas o prefeito ele ouviu ali eu vou também voltar nesse assunto do Santa Bárbara aí com a sua permissão a vontade prefeito é preciso fazer algo urgente ali eu observei carros ali que o valor é superior ao valor do apartamento o que o senhor como prefeito mais uma vez pode fazer com a situação de Santa Bárbara? eu quero deixar um recado daquela senhora que falou agora há pouco o seguinte ela fez críticas a mim aqui eu quero deixar bem claro que eu nunca comunguei com isso eu não sou favorável a isso eu sou contra isso tanto é que eu vou pedir a Secretaria de Habitação e hoje lá no Santa Bárbara fazer o levantamento necessário que tem fazer a denúncia inclusive no Ministério Público Federal que é de competência do Ministério Público Federal muito bem e no Ministério Público Estadual que faça todos os procedimentos corretos para que tome devidas providências isso aí porque essa responsabilidade não é minha do prefeito Cali Baracate eu não fui lá e comprei casa ninguém não vim de casa para ninguém até porque isso foi entregue em outras gestões e foi todo estabelecido os critérios junto às financiadoras e eu não comungo com essa prática e nem os prefeitos que passaram por aqui comungo com essa prática agora a pessoa contemplada vende a casa não é responsabilidade minha mas eu vou acompanhar e vou mandar fazer a denúncia ótimo aos órgãos de controle ainda hoje excelente quem compra também deixa bem claro que está correndo um crime fazendo um crime não sou eu o responsável a senhora a senhora está indignada com a pessoa errada não é comigo eu fico feliz agora o que o senhor vai fazer e vai acionar uma equipe da Secretaria de Habitação para ir até o local viu prefeito voltando o que o Pop disse a questão da falta d'água há uma semana estivemos reunidos com moradores fazendo essa reclamação lá na Câmara Municipal reunidos com alguns vereadores e naquela mesma data às 14 horas eles estariam aqui com o senhor para fazer uma tratativa de uma solução o que foi feito prefeito? olha nós temos um programa crônico na cidade de Vazia Grande de abastecimento de água isso não é novidade para ninguém isso foi discutido muito dentro do período eleitoral e eu estou fazendo os investimentos que nunca foram feitos na cidade de Vazia Grande eu construí uma estação de tratamento no Cristo Rei que está operando hoje atende todo o Cristo Rei inclusive desligamos vários postos artesianos que temos a água hoje e uma água com qualidade estou construindo umas duas estações de tratamento que também já foi anunciado em vários canais de televisão mídia social infelizmente o problema é crônico na cidade houve problemas nos motores da captação 2 foram trocados comprei mais motores para dar suporte para que não haja esse problema a intermitência existe e esse problema vai se resolver de fato e de direito com a operação das duas ETA que estão sendo construídas a ETA do Paris ela está bem adiantada a obra eu acredito que em poucos meses ela vai estar funcionando e recebi sim os moradores aqui conversei com eles pedi desculpas a eles por algum erro cometido ao departamento de água e esgoto eu sei da necessidade não penso vocês na minha casa também já faltou água esse é um problema que existe em toda a cidade de Vazia Grande que está sendo resolvido Cristo Rei foi resolvido a parte central da cidade está resolvida e nós vamos resolver agora essa parte de cima que é da região do Grande Glória como a gente cita aqui na cidade que é São Mateus de Tororó Paiaguacho aquela região do Grande do Chapéu do Sol com essas duas estações de tratamento enquanto isso a gente está fazendo o que pode para que a gente mantenha a intermitência de três, quatro dias mas esse problema só resolve com as duas estações de tratamento operando e eu acredito que o ano que vem as duas vão estar operando e a gente vai ter dias melhores no abastecimento diminuindo a intermitência e ter água todos os dias na casa da Vazia Grande Prefeito o problema da falta d'água em Vazia Grande já é isso acontecendo há muitos anos eu me recordo que quando eu comecei minha carreira de jornalista aqui nesse mesmo local eu entrevistei em 2014 o prefeito Alas Guimarães e era exatamente o mesmo argumento que ele usava de investimentos e a gente sabe que esses investimentos ele é para tapar buraco a questão séria da privatização o senhor é contra ou a favor que privatize o DAE aqui em Vazia Grande? Arthur o que tem que ficar muito bem claro aqui é o seguinte que eu não posso falar em nome dos ex-prefeitos eu posso falar em nome falar em meu nome que nós estamos fazendo investimentos o senhor falou no início da gravação da ex-Lucimar ela é uma ex-prefeita eu falei da ex-Lucimar pelo fato que aconteceu a ocupação deles na gestão dela então eu tive que falar então não foi na minha administração foi na administração dela que foi uma ordem judicial e vamos tratar do assunto nós estamos tratando aqui da água esse assunto já foi vencido pelo... é a favor ou contra a privatização? nós temos recursos do governo federal ainda então a gente precisa de colocar esses recursos em práticas então a gente fazendo uma possível privatização discutir uma modelagem dessa a gente perde esses recursos e nós tivemos em Brasília agora semana passada para querer saber como é que vai ser o andamento desses recursos para o ano que vem e ficou garantido que nós não vamos perder esse recurso recurso aí de 160 e poucos milhões de reais que 83 milhões é para o esgoto e 85 para a água e fora os investimentos estão sendo feitos aqui de recurso próprio essa estação do Cristo Rei foi feita com recurso próprio essa estação da ETA do Paris com recurso do Estado com contrapartida de 6 milhões na prefeitura e essa da imigrante com recurso próprio da prefeitura então nós não estamos esperando o dinheiro do governo federal para atender o problema de imediato prefeito no caso da privatização ela é um valor imediato então se uma empresa for gerir a questão da água em Barça Grande essa empresa vai ter um compromisso e um contrato de bilhões para investir mas não seria mais fácil isso do que o senhor aguardar esses futuros investimentos você consegue fazer uma privatização num curto período de tempo isso requer tempo precisa fazer estudo precisa fazer uma modelagem falta de água não começou esse ano né prefeito mas eu estou fazendo investimento doutor Cristo Rei foi ator detendido eu estou com uma estação quase finalizando daqui a poucos meses eu entrego então nós não estamos esperando cair do céu nós estamos fazendo investimento e vamos resolver o problema vai resolver vai resolver o problema tem o meu compromisso que até o final do meu mandato nós vamos estar com a água resolvida na cidade de Barça Grande esse é o meu compromisso que eu assumi em campanha que eu assumi em campanha e tenho a convicção que essas duas estações de tratamento resolvem o problema do abastecimento de água por um longo dos anos na cidade de Barça Grande compromisso viu Pop então tenho certeza que isso vai acontecer porque o prefeito está garantindo a gente pode finalizar ou se você quiser tiver pergunta tá Pop fica à vontade você foi cirurgicamente perfeito parabéns agradeço ao prefeito por receber a nossa equipe vou para o intervalo e volto na maior audiência da faixa horária e volto